Meu amigo João Roberto Brana, estou te mandando aí a relação das emendas, que na verdade eu nem vi, mas disse que o Mazin gravou um vídeo, aí me caloriano. Na verdade ele queria uma emenda especial, mas a emenda especial o valor é pequeno, ele quer 500 mil e a emenda especial é aquela que tem uma prestação de conta mais flexível e eu não posso botar 500 mil para ele, mas botei várias emendas para ele aí, você pode ver. Se ele não tem gratidão por mim, mas com certeza o povo de Sena tem. Eu não estou preocupado em agradar o Mazin, estou preocupado em agradar o povo de Sena Madureira. Só para esclarecer, eu te mandei aí a relação das emendas, tá? Mas da minha parte não fica nem a Mago não, todo mundo conhece o Mazin, sabe como é que ele trata. Tomara que Deus toque no coração dele. Um abraço, Brana. Obrigado.